Olá, seja bem-vindo aqui ao meu banheiro, mas não se preocupe, não vai acontecer nada de grave, não tem nada comprometedor aqui, ok? Eu vou mostrar para vocês, hoje eu passei em uma feira de vinil que fizeram aqui em Curitiba, muito fraco por sinal, mas sempre tem umas coisas legais de garimpo e eu achei esse vinil aqui, dentro de um dos meus, no meu garimpo, né? Está ali, esse aqui é um Soul Music, não é o que está tocando aí, e eu vou mostrar para vocês o que se faz assim que você compra um disco de vinil, tá? Vamos ver aqui. Primeiro, você vai precisar aqui de um... Isso aqui é para cor prato, esponhador de prato, tá? Tem o tamanho certinho do vinil, dá uma conferida. Sabão de coco, porque é neutro, ou detergente de coco. Por que de coco? Por quê? Ele acaba com a energia estática que está no disco, às vezes o disco está há muito tempo parado em algum lugar. Uma esponjinha dessas que... Scott Bright, mesmo aqui, ó. Esse lado que não risca, né, louco? Vamos lá, vou mostrar para vocês como é que se faz, então. Primeira coisa, antes de dar uma ligada na água aqui, água fria sempre. Dá uma passada de água aqui no disco, olha só, que bonito. Você pega o detergente de coco, passa aqui na esponjinha, dá lá. E aí começa. Você dá uma esponjinha aqui nela, e ó. Sempre acompanhando o disco. Sempre tem muito mofo, tem muita sujeira, muita coisa que fica aqui com o lado. Então, ó. Passa aqui sempre assim. Dá uma passada aqui no meio também do selo. Importante. Vira? Mesma coisa. Importante, né, fazer espuma, tá? Tem gente que vai e faz muita espuma, não é necessário. Então, você só... Enxágua. O teste dava uma virada no disco, como eu tô só com uma mão aqui, porque eu tô segurando a câmera, pra vocês verem o processo. E, lógico, você tira toda espuma aqui e tal. Deixa secar na sombra. Sem calor nem nada, tá? Cuidado. Faça isso com todos os seus discos. Um período aí de... A cada quatro, cinco meses, eles estarão como novos. Reduz chiado, reduz a energia estática. Reduz tudo e conserva. Tá ok? Olha aí que legal, hein? E aí E aí E aí Obrigado.